Mara Maravilha Falando de maternidade, a Mara Maravilha revelou só agora E por que não teve filho nos relacionamentos anteriores? Então, é isso aí Hoje ela é casada com Gabriel Torres, de 33 anos Pai do seu filho, Miguel Benjamim, de 4 aninhos Então, a Mara, gente, ela comentou que nunca escondeu de ninguém o desejo de ser mãe Mas os seus ex-companheiros não tinham o novo desejo que ela Vamos ver o que ela disse? Fica melhor Presta atenção, Judite Duas coisas eu não errei na vida Foi ter me convertido, entregado a minha vida ao Senhor Jesus E escolheu Gabriel como pai do meu filho E meus dois relacionamentos anteriores não tinham, tipo, a mesma vontade que eu sempre tive Aí o Benjamim chegou Chegou Aí eu orei Deus falou, olha Se você não fizer assim, você vai estar teimando comigo Quero saber o que a Judite Ué? Cadê a Judite? Judite não tá Judite não tá A Judite foi ao banheiro A gente vai entrevistar a Mara Maravilha ainda, hein Ela deu o bolo na equipe Ela tá enrolando, ela tinha confirmado E aí ela enrolando, Judite Nós vamos fazer entrevista com a Mara Eu tenho tanta coisa pra perguntar pra Mara Então vamos lá Mara Maravilha trata de arrumar um espaço na sua agenda aqui pra dar entrevista pra gente Inclusive ela mudou o nome, isso agora só pode ser chamada de Mara Porque não tem mais Maravilha, não tem mais Maravilha Porque não tem Maravilha Eu quero ver você falar isso pra ela no dia da entrevista Eu falo na cara dela Eu não ouvido Eu falo Ué, fui eu Agora me responda só uma pergunta, viu Ovinho Fui eu que declinei pra fazer a entrevista? Não Não Foi ela Foi ela Ela tá com medo de você Ela criou pra você Então não fala mais nada Não se vete Cadê a bola aqui, cara? Quero saber o seguinte Vocês se lembram do filme A Múmia? Muito lembro